Avançar é melhorar a vida das pessoas. O Avançar foi pensado para ampliação de vagas, também na qualificação do atendimento. Esses recursos vêm em conta das necessidades de investimento nas áreas de tecnologia e também na estrutura física. Todo mundo aqui tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de estudo. É dar dignidade ao cidadão que está no sistema penal. Isso é Avançar. O Rio Grande do Sul virou jogo. Governo do Estado. Novas façanhas.